Ó, eu duvido muito que vai dar pra vocês escutarem alguma coisa, mas vou tentar. Vim, a música tá tocando. Tá ventando muito. Rapaz, tá tocando chiclete com banana em Sea of Falls. Quem precisa de Salvador? Ó aqui, ó, o traje do elemento aqui, ó. Brasil deve estar, tipo, Salvador agora deve estar, tipo, uns 30 e poucos graus. E é, ó, não. Deve estar, tipo, uns 30 e poucos graus. Pouca roupa. Eu tô com o goggle, toquinha, louva interna, louva de fora. Bota, cerola, calça de snowpant, dois casacos e quatro em um. Delícia, né, cara? Pra que Salvador? Pra que, pra que carnaval? Pra que? O negócio é vir pra cá, ó. Isso, isso, porque o dia tá assim, ó. É, ó. Tá ventando, cara? Tá frio, vou falar que tá frio. Deixa eu voltar a trabalhar. Valeu, galera.